É a hora do piseiro, bora? E a gente vamos de quem? Ó a carroça ali Para, 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 desce Para, para Tô aqui meu patrão, tô com as pernas aqui fluviando Por quê? Você não tá entendendo não, toda a gente vai dançar o que viram Hoje você tá, imagina eu Hoje o dia que tá vindo ali, ó, os paredão Olá sim, a todos bem-vindos às lives de hoje Se você ainda não acessou o clipe da banda Favip O link vai ficar aí na descrição Para você acessar o videoclipe Pra você assistir o videoclipe completo Então vamos conferir as lives de hoje Se faltou alguma live, deixa aí nos comentários E também comenta aí com o nome do artista Pra todo mundo ficar sabendo Então, sem mais delonga Vamos conferir as lives de hoje que vai rolar aqui no Youtube E aqui no Youtube hoje teremos a live com Sandro DJ Às 20h30 Sandro DJ às 20h30 aqui no Youtube Então, essa é apenas a live de hoje Se acha que falta alguma live, deixa aí nos comentários Se você é novo aqui e ainda não é inscrito Se inscreva-se no nosso canal E também deixe seu like E ativa o sininho para você lançar um vídeo Para você não perder as notificações Sejam todos bem-vindos e até a próxima Mais uma com a minha assinatura Chama o menino Eu sou vaqueiro sim, vaqueiro do interior Sou vaqueiro sim, vaqueiro namorador Sou vaqueiro sim, e vaqueiro do interior Sou vaqueiro sim, um vaqueiro namorador Chama na atenção Isso é farra viper